Concluímos esta etapa então com uma tarefa que está sendo designada para vocês. Vocês devem ler um artigo que foi publicado em uma versão do SD Games na trilha de cultura e que vai fazer um apanhado geral sobre a teoria da diversão e da ludicidade com um ponto de vista específico, um pouquinho diferente daquilo que nós falamos, mas bastante complementar. A leitura é obrigatória. Obrigado.